Bem-vindos ao B de Barbárie e o book haul de janeiro não é só o que tava na Thumb. Bom, pessoal, esse book haul eu vou começar mostrando pra vocês os livros que eu ganhei e não tinha como começar diferente. O primeiro deles é o Carteiro e o Poeta, do Antônio Scármita, nessa edição aqui da Editora Record, que eu ganhei da Carol Sol, uma apoiadora aqui do Catarse. Ele tem tradução de Beatriz Cidou. Esse livro aqui tava na minha lista faz tempo. Ele vai contar, se eu não me engano, um romance em que um carteiro tá apaixonado, acho que por uma garçonete e ele é o carteiro que entrega as cartas na casa do povo do Neruda. E aí ele vai usar desse know-how, né, de poesia pra tentar conquistar essa garçonete. Eu já tenho aqui em casa também o dia em que a poesia derrotou o ditador, do mesmo autor e tô bastante ansiosa pra ler. A Carol me mandou esse livro pela Livraria da Tarde. O pacotinho veio super carinhoso, veio com um poeminha também. Então, eu adorei. Inclusive, tô muito curiosa pra conhecer a Livraria da Tarde por causa da Carol. E tô muito feliz de ter recebido esse presente, porque a Carol já apoia financeiramente o Bede Barbário pelo Catarse. E aí mais essa demonstração de carinho, essas coisas me deixam com o coraçãozinho de manteiga, sabe, gente? E inclusive, se vocês quiserem participar e ajudar aqui, vocês podem ajudar o Bede Barbário a partir de R$8,00 mensais. É só dar uma olhada no nosso Catarse. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. E se você descer lá pra poder dar uma olhadinha no Catarse, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a divulgar o Bede aqui na plataforma e também faz com que todo o conteúdo que eu produza vá direto pro seu feed e fica bem mais fácil essa nossa relação aqui. Depois, eu acabei comprando. Na verdade, assim, eu ia comprar e aí eu ganhei. Eu me vim escrevendo da Ale Magalhães. Mas esse livro, ele é da editora Penalux pelo selo Auroras, que é um selo de autoras nacionais. A Ale Magalhães é minha amiga, pessoal, maravilhosa, lá do Literalê Blog no Instagram. E eu fui no lançamento dela aqui em São Paulo com a Tati do Instagram na contracapa e a Tati acabou me presenteando com o exemplar. E eu peguei lá também o meu autógrafo. Não sei se vai dar pra ver aqui. Mas eu tô bastante curiosa, porque eu já adoro muito coisas que a Ale escreve. Adoro ver ela, recitando poesia. Então, eu quero ver como vai ser essa experiência. E eu peguei emprestado de um amigo meu, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Essa edição aqui é da Companhia das Letras. Porque esse meu amigo tá pegando vários livros emprestados meus. E aí ele decidiu que ele também ia me emprestar um, pra ele não ficar tão desfalcado aí na nossa amizade. E eu já tô querendo ler há um tempo o Raízes do Brasil, porque ele tem um conceito que fala sobre o que é ser brasileiro, que é a cordialidade do homem, né? O homem cordial. E aí, em especial, lá no Catarse, um dos livros que a gente tá lendo é o Devastos do Paraíso. E aí, várias vezes, no Devastos do Paraíso, ele fala sobre o que é ser brasileiro. E eu acho que são leituras que podem se complementar muito bem nesse momento. Depois, eu recebi dois livros de autoras. O primeiro deles foi, na verdade, já faz um tempo que chegou aqui, acho que foi um dos primeiros que chegou nesse mês, que foi o Quase, da Isabela Bossi. Esse livro super bonitinho. Olha isso, que gracinha. Eu fiz uma mesa com a Isabela sobre a Marguerri Durá, né, pra Relicário. Ela teve falas, assim, brilhantes, foi encantador poder conversar com ela e fazer essa troca. E aí, depois, ela acabou vindo falar comigo, ó. Tô vendo até que a data que ela assinou, ela deixou aqui em casa em dezembro, que eu fiz aquele book haul, né, meio do caminho. Aí, e essa edição é da editora Nadifundio. Super caprichada, muito bonitinha. Tô muito curiosa pra ler esse livro. Aqui na orelha diz o seguinte. Quase a divérbio de intensidade... Quase. A divérbio de intensidade, em que há uma pequena diferença para menos. Ela quase chegou a tempo de se despedir, antes de vê-lo partir para nunca mais voltar. E ainda hoje lembra dos pequenos detalhes do seu rosto, como se quase o pudesse tocar aproximadamente. São quase sete horas, o que é o tempo para quem viveu até os cem anos. E sobreviveu a duas guerras mundiais, de modo perto ou próximo. Eu quase consigo alcançar o que ela sente. Mas são tantas vozes que se sobrepõem, se confundem. Ainda que falem a mesma língua, inventem idiomas e compartilhem no mesmo sistema solar. Talvez por isso, prestes a... Sabemos que algo está para acontecer. Já vem acontecendo. Está em curso, na iminência de... É como um anúncio silencioso, quase inaudível. A não ser para aqueles homens mais conectados com a natureza, que intuem a chuva ou as mulheres quando sabem no ventre um fio em formação. Diferente da palavra meio, que instaura uma localização geográfica, a palavra quase... Não temos como saber com que velocidade de forças humanas ou sobre-humanas, que país, que direção ou quanto tempo ainda falta de distância aproximada. Vivemos em um estado de suspensão. A respiração ofegante está cada vez mais perto. Qualquer dia desses, a qualquer hora, agora quase perdi o fôlego. Nessas 73 páginas chegamos ao fim, como se partidos ao meio. No entanto, a surpresa do verbo começar, e o que nos resta daqui à frente é continuar e continuamos. Então eu achei bastante poética essa escolha de orelha e fiquei curiosa para conhecer a escrita de mais uma agora, nova conhecida aí do mundo da literatura. Também recebi o contato da Marília Arnault, que eu já acompanho há algum tempo nas redes sociais, e ela me presenteou então com o seu exemplar de O Pássaro Secreto. A Marília é uma autora paraibana que ganhou o prêmio Kindle e assim ganhou a publicação do seu livro, aqui pela José Olimpio. E esse livro aqui vai contar a história então de uma garota que descobre que o seu pai tem outra filha. E aí essa outra filha vai participar então do núcleo familiar em que eles estavam acostumados a viver. E claro, isso vai trazer muitas questões, vai movimentar muitos sentimentos. depois eu recebi três livros da Dublinense, e um deles é especial, além de outras especialidades, digamos assim. E esse livro é o Aprender a Falar com as Plantas, da Marta Oriolz. Ele conta com tradução de duas tradutores, Beatriz Regina Guimarães Barbosa e Meristel Hernando Marçal. Tem tradução no espanhol barra catalão, né? E esse livro aqui, na verdade, eu já li, mas eu fui convidada pela Dublinense pra escrever a orelha desse livro. Então eu não sei se vai focar, mas aqui está o meu nomezinho. E esse livro tá belíssimo, olha só a parte interna dele também. E eu gostei muito dessa leitura, né? Então é uma indicação já pra vocês. Também quero muito saber o que vocês acharam aí da minha segunda orelha que está voando pelo mercado editorial. E pra quem quiser comprar esse livro, usando o cupom DUBLIDBARBARBARIE, vou deixar aqui pra vocês no comentário fixado, vocês têm 22,87% de desconto nesse livro. Não é brincadeira, é isso mesmo. A gente quer ser especial, que você nunca tenha tido um desconto assim. E aí você usa esse cupom lá no site da Dublinense e você então consegue comprar com um desconto. E depois, é claro, se você comprá-lo, me marque no Instagram quando você for ler, quando você for mostrar. Eu quero muito ver essa orelha aí alcançando vários lugares. Foi um trabalho bastante especial pra mim. E também chegou o livro do Clube Duble de fevereiro, que é Os Donos do Inverno, do Altair Martins. Esse eu já estou lendo. Eu tô... onde que eu tô? Na verdade, eu não sei, porque eu tô lendo nele e no Kindle. Deixa eu ver aqui. Eu tô mais ou menos na página 70 agora. Eu li, tipo, tudo de uma vez. Eu tô amando. Ele conta a história de três irmãos. Um deles era de hockey e ele acaba morrendo num acidente de moto. E aí os dois irmãos, 24 anos depois da sua morte, decidem que eles precisam fazer uma última coisa pelo irmão, que é levá-lo ao Turf da Argentina, que era o sonho dele. Que ele correria no ano em que ele, infelizmente, veio a falecer. E aí eles decidem, então, tirar os ossos, né, do cemitério e levar pra Argentina. E eu ainda estou nessa parte, mas eu tô achando incrível. Tem uma narração bastante curiosa que eu ainda não desvendei, mas que tá me mantendo muito instigada. E eu acho que ele dialoga muito com o que a gente entende do realismo fantástico latino-americano. Um dos irmãos, inclusive, fala com cavalos. Então tá sendo uma experiência muito legal pra mim. E o último que chegou, da Dubrinense, é Os 5 ou 6 Dias, Danish Hausen Mizoguchi. Um dia antes desse livro chegar aqui, eu vi o Papo Ilibado, que é um programa, né, um quadro, que o estagiário da Dubrinense faz lá no... Instagram, com os autores da casa. E ele tinha falado também com o Danish nesse dia. E eu fiquei bastante interessada nesse livro, porque, pelo que eu entendi, ele vai falar sobre essa juventude que tá a flor da pele na década de 2000, na década de 10 agora. E ele vai falar sobre essa juventude que tem toda a benesse da democracia, que foi uma vitória da geração anterior, mas que não conquista seus próprios símbolos de luta. E eu achei isso muito interessante, até porque o Danish é psicólogo, ele é muito envolvido com algumas questões sociais, ele, inclusive, falou sobre a experiência dele com os movimentos de pessoas em situação de rua, né. Então, parte da renda da pré-venda desse livro foi revertida, inclusive, pra uma causa lá do Rio Grande do Sul. E isso tá bastante inserido no romance, pelo que eu entendi. Então, me despertou muito interesse. Depois, eu recebi da editora Global alguns livros. Fazia tempo que a Global não mandava algo pra cá. Primeiro esse aqui, O Verão e as Mulheres, de Rubem Braga, que é uma seleção de crônicas do autor. Ele é bem fininho, esse livro, mas eu achei lindíssima essa capa. Achei bem carioca, inclusive. E eu queria muito ler mais crônicas, eu já falo isso há um tempo. E é um gênero que eu sempre deixo meio de lado. Então, esse é um livro que me possibilita isso, de alguma forma. Por isso, eu fiquei bastante interessada nele. Depois, eu recebi O Riacho Doce, do José Lins do Rego. Eu fiquei bem feliz em receber esse livro, porque anos atrás, eu li pra escola, né, muitos anos atrás, O Menino de Engenho, do José Lins do Rego, que faz parte do ciclo da Cana de Açúcar. E eu lembro de ter gostado muito, mas na época eu não sabia que fazia parte de uma série. E eu quero ler essa série, mas é uma série, se eu não me engano, de cinco livros. E isso faz com que seja mais difícil eu pegar realmente pra ler. E o Riacho Doce, ele é um livro que não tá nessa série. Então, possibilita que eu leia ele individualmente, né? Então, aqui diz assim, A publicação do Riacho Doce, A publicação de Riacho Doce, em 1939, viria a confirmar a destreza de José Lins do Rego da concepção da concepção de personagens com perfis psicológicos complexos, que enfrentam com os nervos da flor da pele os desafios impostos, por profundas transformações. O título do livro remete a uma pacata vida de pescadores em Alagoas, sendo esse lugarejo o cenário encantador de grande parte do impactante enredo, construído de forma suprema por José Lins do Rego. Do encontro entre uma mulher nórdica e um pescador, o escritor engendra um romance que, ao mesmo tempo em que opera no plano ficcional com o elemento da mestiçagem, tão candente no círculo intelectual brasileiro dos anos 30 e 40, delineia magistralmente uma narrativa evada de mistério, traição e paixões. Eu tô bastante interessada realmente em ler esse livro. A senhora acha ele belíssimo, essa capa, sério. E aí eu vou poder ler algo deles antes de ir pro Ciclo da Cana de Açúcar. E eu também ganhei o Fogo Morto, também recebi o Fogo Morto. Eu tô até aqui com o notebook aberto, o Ciclo da Cana de Açúcar, ele envolve Menino de Engenho que eu tenho, Doidinho que eu tenho, aí tem Banguê, Usina e Fogo Morto. Então eu preciso comprar o Banguê e o Usina, mas aí eu já completo esses cinco volumes e posso me jogar. Até onde eu sei, e aí eu não sei muito, o Menino de Engenho, Doidinho e Banguê tem o mesmo personagem principal. Aí eu não sei se depois muda de geração ou o que acontece. Também recebi, porque esse pacote da Global veio, acho que com dois quilos e meio, pra vocês terem uma ideia. Veio assim, pesadão mesmo. Veio também 50 Crônicas Escolhidas de Rubem Braga. Então mais um aí que eu vou poder me aprofundar nesse gênero que eu pouco leio, e que é um grande erro como jornalista, né? Enfim. E veio também Um País no Horizonte de Cecília, de Cecília Meirelles, artigos de 1939 e 1940, organizado e apresentado pelo Gustavo Henrique Tunam. Essa aqui é uma obra inédita, inédita da Cecília Meirelles, nunca antes publicada então, e apresenta uma nova faceta dessa autora, que eu pessoalmente conheço apenas como poeta, mas que também tinha seus livros infantis, né? Bastante versátil na literatura brasileira. E por último, da Editora Global, esse livro aqui, quando eu entrei na faculdade, tinha uma amiga minha que ela falava o tempo todo. Lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro. E eu sempre quis ler, sempre me interessou. Eu já vi esse autor em falas, assim, em eventos, e eu nunca fui atrás, e agora eu tenho, que é o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Esse livro aqui tá completando 40 anos, é uma distopia que se passa no Brasil, e que as pessoas que leram falam que é assustador o quanto esse livro tem paralelos com a realidade do Brasil, de Bolsonaro. Aqui atrás, inclusive, tem alguns facsímiles, tem algumas cartas do autor, se eu não me engano, tem capas anteriores também do livro, anotações que ele fez durante a escrita. Então, é uma edição que traz conteúdo extra, que eu pessoalmente amo muito. Obrigada, editora global. Depois, eu entrei em contato com a Morro Branco, porque agora o meu catarse vai ter a opção também de você participar de um clube de ficção científica com autoras mulheres. Os primeiros três livros que a gente vai ler nessa ordem, de fevereiro a abril, é A Floresta é o Nome do Mundo, da Úrsula Caligã, Semente de Bruxa, da Margaret Atwood, e O Além do Oceano, da Magia Lund. E eu entrei em contato com eles, pra saber se eles podiam me dar o cupom de desconto. E o cupom de desconto vai estar aqui no comentário fixado, não precisa assinar o catarse pra usar esse cupom, fiquem à vontade. E aí, falando com elas, eu até falei, ah, não, talvez eu coloque uma Otávia Butler, e em seguida só preciso ver qual. E aí eles me enviaram, então, dois livros da Otávia Butler. O primeiro deles é Filhos de Sangue e Outras Histórias. É interessante, porque eu só li o Kindred da Otávia, e na época eu encontrei o conto Filhos de Sangue gratuitamente no Kindle, e eu li e fiz a resenha coletivamente com o Kindred. Só que eu lembro que, tipo, eu li em inglês, e é muito curioso ler ficção científica em inglês, porque tem muita coisa que você não sabe exatamente, se você tá entendendo certo, ou se você tá surtando, assim, tipo, não tá entendendo, né? Então, eu queria muito reler esse conto em português, quero aproveitar esse momento, então, pra já me aprofundar na literatura da Butler. E me mandaram Semente Originária, que é o primeiro livro da série O Padronista, e tem essa capa maravilhosa. Aqui diz o seguinte, Eu achei promissor, e eu acho que ele tem, aliás, ele tem essa parte interna que eu também acho linda, ó, azul com esse dourado, e eu acho que essas são ficções científicas mais aprofundadas. Eu lembro que na época de Kindred, apesar de eu discordar dessa crítica, eu ouvi muita gente dizendo que era uma ficção científica muito fraquinha, no quesito de elementos de ficção científica. E eu entendo que é mais a viagem no tempo e tudo mais. Esses aqui já se apresentam de outra forma completa, né? Recebi, da editora Fósforo, São Paulo, o planejamento da desigualdade, da Raquel Rounik. A Raquel Rounik é uma grande referência da arquitetura e urbanismo em São Paulo, uma referência com, né, com o viagem de esquerda. E ela reformula, então, um texto que ela já tinha publicado pela Folha, pra falar sobre as escolhas que foram feitas de políticas públicas e arquitetônicas nas áreas de São Paulo, pra que a cidade se coloque pra população daquela forma. Tenho bastante interesse nessa publicação. Depois, eu recebi quatro livros da Dark Side Books, porque eu fui convidada pra ser a mediadora do clube, que vai ter agora, do Clube Dark, de Porco de Raça. Infelizmente, esse livro, esse vídeo, vai sair depois de que as inscrições já estiverem fechadas. Então, só fiquem atentos lá no perfil da editora, porque eles fazem esses clubes com mediadores do Bookstagram, do Booktube, com frequência. Então, eu recebi novamente um Porco de Raça. Esse aqui vai ser sorteado pros apoiadores lá do Catarse. Então, vejam aí, as benesses de apoiar o Bede Barbari, tem vários sorteios. e eu já falei dele aqui, então eu vou deixar a resenha pra vocês darem uma olhada nos cards. Recebi também Morto Não Fala e Outros Segredos, Necrotério, do Marcos de Castro. Também é um autor nacional. Os quatro aqui são autores nacionais. Esse aqui é um livro de contos que vai ter as suas histórias ali rodeando não só essa questão do Necrotério, mas a cidade de São Paulo e as suas violências. Recebi Vantagens que encontrei na Morte do Meu Pai, da Paula Febi. Este aqui. E aqui diz assim, Desamparo Paterno, traumas e iados. Cortes e máculas que os homens imprimem quando tornam invisível a existência feminina. Em Vantagens que encontrei na Morte do Meu Pai, Paula Febi apresenta a nossa face mais perversa com uma voz única. Ela produz uma literatura cruel e necessária, pois somos as marcas, os delírios e os desejos mais perversos dos nossos pais. E o último, que eu acho belíssimo, que é um inventário de predadores domésticos da Verena Cavalcante. Olha isso, sério. Acho lindíssimo esse livro, ó. Todos eles vêm com marcadores ou cards, né? Só acabei não mostrando. Só esse último da Verena. E me disseram que esse da Verena, na verdade, ele reúne livros dela. Né? Tem tipo mais de um livro aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Macaúba. Eu acho que é, viu? Em inventário de predadores domésticos, Verena Cavalcante não nos poupa da violência de nossas selvas urbanas. Em seus contos, ela propõe uma visita aos tempos que passaram, mas que nos marcaram para sempre. Histórias empoeiradas, dolorosas e ancestrais que jamais nos deixaram em paz. Então, eu estou feliz também porque eu queria ler mais contos e porque no passado eu dei uma vacilada nisso e o da Verena é um que me instiga demais. A própria estética que ela traz para o Instagram dela acho que causa essa vontade, esse desejo. Depois, eu recebi um pacotinho da editora Labrador que veio, inclusive, com essa blusinha aqui que eu separei, deixei aqui atrás para não me esquecer de mostrar para vocês. Com essa blusa aqui que tem escrito livros não mudam o mundo, mudam as pessoas, as pessoas mudam o mundo, o Mário Quintana, que eu vou claramente cortar a bola e usar. O tamanho está perfeito, mas eu me sinto muito apertada com essas bolas, então eu dou uma cortadinha e uma costurada às vezes. Muito obrigada Labrador, foi um pacote muito bonitinho, veio até com uma cartinha escrito à mão, inclusive, o da Morro Branco também veio com cartinha escrito à mão, eu sempre acho isso um carinho muito, fofo, e está até aqui dentro a cartinha da Labrador. E junto veio o livro O Cão Que Não Sabia, O Cão Que Não Cabia em Si, da Mariana Fagundes Alzani, e é uma aventura que se passa no cotidiano. Esse livro relata o dia a dia de um humano e seu amigo peludo, um cão enormemente pequeno que juntos experimentaram as descobertas e paixões de diferentes fases da vida até o envelhecimento, aprofundando-se na intimidade real em todas as suas nuances. tá aqui a capa, eu adorei, que a tipografia do título forma, né, uma cabeça de cão. Depois, eu recebi um pacotinho da editora Quintal, daquela editora de Minas, que só publica mulheres, e o primeiro livro que eles me enviaram foi Carolina, as catadoras de sonhos, um diálogo entre Carolina, Maria de Jesus, e as catadoras de materiais recicláveis de hoje, da Bárbara Rosa. não preciso explicar mais, né, eu gosto muito dessa estética do reciclável, que acompanha o livro, aqui atrás tem Parece que vinha um mundo predestinado a catar, só não cato felicidade, que é uma frase da própria Carolina Maria de Jesus. Então, né, não precisa dar mais explicações sobre isso, acho que ele é bem auto-explicativo com esse subtítulo. Recebi também Encontros de Estrada, Histórias de uma Mochilera na Ásia, da Gabriela Gimenez. Esse aqui também acho que tem um título bem auto-explicativo, ele é bem grandinho, e a Gabriela Gimenez é uma jornalista que já rodou mais de 30 países, ela escrevia para Quatro Rodas e depois decidiu ir para os relatos de viagem com este livro. Também veio Gambiarra, Uma Construção da Maternidade, de Cris Moreira. Pelo que eu entendi aqui, ela vai falar sobre a necessidade da maternidade ser uma escolha consciente da mulher, né? Então ela vai advogar contra a compulsoriedade da maternidade, que eu acho que é um assunto que a gente precisa realmente falar mais, e que o fato de ser um livro curtinho como esse é muito benéfico para o debate, porque se torna mais acessível também. E por último, antes que eu me esqueça, 50 autoras lésbicas e bissexuais hoje, com organização da Gabriela Soutel. Então, esse livro aqui que eu acho belíssimo, conta com alguns nomes que eu já conheço, como Aline Miranda, Ana Esquilante, Dia Nobre, Elisa Barreto, Thais Bravo, Monique Malcher, no Televórcio Polesso, Paloma Franca Amorim e Tatiana Nascimento. Eu gostei muito dessa proposta, estou bastante ansiosa para ler, até porque sempre serve daquela forma que a gente comenta aqui, que vira de alguma forma um grande catálogo para você descobrir essas autoras e poder ler as obras dela privadas, a obra individual delas. Da editora Rua do Sabão chegou Inventando Ana, da Rachel Deloach Williams. E esse livro aqui tem tradução de quem? De Camila Javanals. Eu acabei de perceber que eu acabei esquecendo de falar as tradutoras da Otávia Butler. Então, só aqui para contemplar essas profissionais tão importantes do mercado editorial, vou voltar. Esse aqui é da Regina Candiane, eu tenho muitos livros traduzidos por ela, vamos ver se é a mesma ou se é diferente. Esse Regina Candiane, então, está aqui a tradutora, pelo menos. Se a gente recebe muito livro nacional, aí depois se confunde na hora de falar. Mas esse livro aqui, então, Inventando Ana, ele vai contar a história, que, tipo, é uma história real e ela é narrada pela amiga da protagonista, que é a Ana, e vai contar a história de uma falsa herdeira. Então, ela vai falar para a sociedade nova iorquina que ela tem essa herança, essa fortuna, para poder entrar em alguns espaços da outra sociedade. E essa série vai virar, em breve, série de TV na Netflix. Então, deve ter um ritmo aí bem ligeiro, bem divertido. tem curiosidade para ler, eu gosto de ler essas coisas que têm mentiras e traições. Eu acho super divertido. Preciso ler mais, inclusive. E aí, chegou também alguns livros de clubes. Então, abrindo uma nova fase aqui. No meu último mês do Clube F, que é o clube da Bazar do Tempo, eu recebi O Meu Amante de Domingo, da Alexandra Lucas Coelho. É um livro de ficção, essa autora é portuguesa, e aqui diz assim, uma mulher de 50 anos planeja a vingança contra um ex-amante a quem chama de cowboy. Às voltas com a revisão da edição portuguesa da biografia de Nelson Rodrigues, com aventuras sexuais dominicais e a escrita de um livro autoral, nossa protagonista desencadeia um romance em ritmo intenso em meio a um setante e jogo literário. Esse livro veio aqui também com um saquinho para guardar brincos, coisas aleatórias, que teve uma frase que eu gostei muito, que falava algo sobre a expectativa, o tesão é expectativa, não é foda, e eu achei interessante por ser um livro que vai falar tão abertamente e tão escraxadamente da sexualidade de uma mulher nessa faixa etária que a gente sabe que não é comum. Depois chegou aqui o pacotinho de janeiro do Círculo de Poemas, que é um clube de poesia, de livros de poesia das editorias Luna Park e Fósforo, e o livro do mês foi o Dia Garimpo da Julieta Bárbara, que é uma poeta do proletariado, e veio com a plaquete da Luciane Aparecida chamada Macala. Vocês podem ver melhor esse kit, a bolsinha que veio com ele, dando uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Chegou também o livro do pacote de textos, que é o Anatomia de um Desaparecimento do Richard Matar, com tradução do Julio Fux. Em Anatomia de um Desaparecimento, acompanhamos a história de Nuri. Sua mãe morre quando ele ainda era uma criança pré-adolescente. Nuri conhece e se apaixona por Mona, que, no entanto, se torna sua madrasta, a ponto de um dia Nuri desejar que seu pai desapareça, desejo do qual ele logo vai se arrepender. Achei muito promissor, estou tentando ficar em dia com as leituras do pacote de textos desse ano, já li o primeiro que teve encontro, então eu acho que vocês vão ver esse livro aqui em breve. Aí, tiveram algumas compras, né? Eu comprei para o Desafio Hispano-Hablante com a Tati Leite o Poeta Chileno, o novo livro do Zambra. Esse vai ser nosso de fevereiro. Vai ser o próximo livro que eu vou pegar para ler assim que terminar o Donos do Inverno. Ele é publicado pela Companhia das Letras e tem tradução do Miguel de Castilho. Eu também comprei as últimas duas revistas esse punhado que faltavam que é Punhado 6A e 6B. Então, aqui tem contos de autoras latino-americanas e caribenhas e curtas entrevistas com cada uma delas. Acabei ganhando de presente delas esse livro aqui que é A Punhadinho chamado Bichinho de Luz da Cecília Pissos. Então, é um livro infantil todo ilustrado, uma delícia assim, de olhar para os olhos e tem tradução da Raquel do Marco Pedrão. Acabei comprando num sebo nonada lá no Instagram um livro que a Luana da administração coletiva falou muito bem que é O Paraíso e o Inferno do Jean-Kalman Steffelsson. É literatura nórdica tradução do islandês do João Reis. Então, na verdade, é uma tradução portuguesa. O João Reis é autor daquele livro A Noiva do Tradutor e então a gente importa a tradução porque não é fácil ter a tradução do islandês. Esse livro é publicado pela Companhia das Letras e ele está numa lista de leituras do Clube de Literatura Nórdica que o Danilo Kalashnikov está organizando lá no Instagram. Então, talvez eu leia esse ano mesmo. Por último, mas não menos importante, As Instituições Estão Funcionando Normalmente do meu amigo Flávio Pereira Senra publicado pelo Agosto Duvidoso pelo Catarse. Acho que você ainda pode comprar o livro. Eu cheguei a começar a ler o original mas eu sei que enquanto eu li ele estava fazendo alterações e ele basicamente vai falar de um momento distópico em que a gente quase vive então ele vai falar das idiosincracias de viver no lugar em que o autoritarismo por exemplo é algo desejado. Enfim, não vou falar muito porque vai que eu falo lembrando do que eu li e aí as coisas mudaram então não vou falar muito mas veio com os materiais bem legais. Ele tem algumas ilustrações nesse estilo aqui em todo o livro e como a gente alcançou muito do apoio do Catarse ele foi ganhando várias memos extras foi muito legal poder participar e ver esse livro ficando pronto. Ainda mais um livro com essa potência crítica que o livro do Flávio com certeza manteve apesar das edições. É isso gente espero que vocês tenham gostado desse book haul então não se esqueçam de se inscrever no canal para receber tudo e é isso vejam todas as informações que vocês precisam aqui no comentário fixado um beijo e até a próxima.